Queremos saudar os prezados irmãos de Portugal, hoje num momento tão importante como é a celebração dos 120 anos da Igreja Adventista neste país. E nós estamos aqui num local muito interessante, na região centro, numa das primeiras igrejas, ou a primeira igreja que foi instituída aqui nesta região. Esta região é uma região muito vasta, é grande, tem cerca de 30 comunidades presentemente e 1.500 pessoas ou membros de igreja, sensivelmente, com mais alguns que vão surgindo agora que vêm da imigração. Mas queremos ir um pouco mais atrás no tempo para vermos como é que surgiu esta primeira igreja na região centro. E por isso nós temos aqui um casal que hoje teve uma habilidade de estar connosco, a irmã Natividade e o pastor Ezequiel Quintino, os quais nos vão contar um pouquinho o que foi esse trajeto, essa experiência, como é que surgiu aqui a igreja. E por isso eu queria já perguntar à irmã Natividade, que é natural desta cidade. Aqui nasceu e por isso aqui viveu a sua infância e foi aqui que ela aprendeu a palavra de Deus com o seu pai. Irmã Natividade, como é que se passou isso nesse tempo? Foi extraordinário. O meu pai tinha um nome bíblico chamado Abel, chamava-se Abel. E um vizinho que se chamava Gabriel, ele tinha uma bíblia, uma grande bíblia. O meu pai pensa-se que é descendente de judeus. O meu pai tinha um nome judeu, Abel, Abel Lopes. E então o vizinho disse para ele, Abel, Abel, eu tenho um livro que certamente tu gostarias muito de ler. Diz ele, ok, empresta-me esse livro, vamos ver. E então ele começa a ler a bíblia. Mas era Natal e ele começou a ler o Nascimento de Jesus. E foi maravilhoso. Todos nós ficámos estupefactos pela grandiosidade do milagre de Jesus ter descido dos céus e vir habitar entre nós para nos salvar e dar a vida para isso mesmo. Então, depois de ler o início do Novo Testamento, começa então a ler o Antigo Testamento. E aí então houve surpresas, não é? Mas que surpresas! E quando ele chega ao início do segundo livro e encontra no capítulo 20 os 10 mandamentos, ele então, olhem, o primeiro não é que diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem algo semelhante ao que há em cima nos céus nem embaixo na terra. Não te curvarás a elas, porque eu sou o Senhor do teu Deus. Portanto, e continuou. E qual foi a reação dele? Qual foi a reação perante isso? Ele ficou maravilhado. E depois diz, quando diz, porque em seis dias, quando chega ao quarto mandamento, porque em seis dias, Deus criou o céu e a terra e tudo o que neles existe. E ao sétimo dia, descansou. E abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. É! O meu pai ficou maravilhado e disse, então, onde é que eu posso encontrar uma igreja que ensina o que está aqui escrito na Bíblia? E então, um colega dele, chamado Américo, meu pai era carpinteiro, e enquanto estavam lá a trabalhar, então ele disse, ó Bel, é muito simples, tu vais à Rua da Fábrica, número 70, e tu vais encontrar a Igreja Adventista. Ah, então, e tu conheces onde é e não fazes nada? Sabes, tenho este problema do álcool. Pois é, que pena. E o meu pai passou a frequentar, a vir à igreja com toda a família, os quatro filhos. O primeiro, o meu falecido irmão e pastor, a Milcar, a Argentina, a Clotilde, e eu, Natividade, que me tornei a esposa também de um pastor. Pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel. E já agora eu queria lançar a palavra ao pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, não é de tomar, sei que vem de Lisboa, da Igreja Central, foi ali que começou a dar os seus primeiros passos dentro da Igreja. Pastor Ezequiel, como é que se fez isto? Vim para tomar, como é que foi este encontro? A coisa é muito simples, é encontrarmos-nos em Lisboa. Não fui eu que vim primeiro para tomar, mas foi a Natividade que foi primeiro para Lisboa para o curso bíblico. Interessante. E foi aí em Lisboa que nos conhecemos e encontramos. E abreviando a história, porque senão seria muito prolongada, não é? Claro, claro. Criámos uma amizade, namorámos e viemos a casar. Ótimo. E eu fiz teologia, porque já tinha decidido fazer teologia, mas só consegui fazer teologia já depois de termos casado. E então, pronto, e foi o nosso percurso. Foi assim o esse. Foi assim. Ezequiel, e como é que foi a história? Eu sei que tu és um homem que gostas de estudar, de aprofundar estas coisas. Como é que foi a origem desta igreja, não é? Já existia aqui a igreja, quando a Natividade e a sua família encontraram a verdade bíblica. Exatamente. Mas como é que essa igreja surgiu aqui nesta cidade? Foi em 1923. Portanto, digamos... Já lá vai quase um século. Não, já passa um século? Fez precisamente o ano passado, que a Igreja de Tomar comemorou o centenário. Muito bem. E foi no mês de dezembro, na Biblioteca Municipal, o programa. Mas foi precisamente em 1923 que o pastor Fernando Simões começou a fazer as primeiras reuniões. Na Rua de Leiria, num edifício que já não existe, desapareceu. Eu fiz uma pesquisa mais ou menos exaustiva. Não existe. Depois dali, passou para um segundo local que não era propriamente alugado, mas foi cedido pela professora da filha do pastor Fernando Simões. Que interessante. A casa dela. Na avenida Cândido Madureira, no centro mesmo da cidade. Ali estiveram há algum tempo e a igreja começou a desenvolver-se, já algumas dezenas de membros. No final de 1938, 40, já tinha 43 membros, 11 visitas. E a 9 de setembro de 1941, então, é que foi inaugurado na Rua da Fábrica Número 70, um edifício que ainda existe, mas que está em ruínas. Então aí foi um edifício que foi alugado e foi a igreja que levou a um incremento muito grande. Cresceu. Só na inauguração estiveram presentes mais de 300 pessoas. Para a época, de 1941, um país muito católico, raiz católica e muito católico, foi de facto, teve um grande impacto. E ali na Rua da Fábrica Número 70, a igreja esteve 18 anos. E foi aí na Rua da Fábrica que a natividade começou a frequentar a igreja com o pai, a mãe e os irmãos, toda a família. Em maio de 1959, então, passa para a Rua dos Arcos. E aí um espaço melhor, com mais capacidade, resto de chão e primeiro andar, um edifício, também no centro da cidade. E aí a igreja continuou o seu desenvolvimento. E aí estiveram 60 anos. E em 2019, então, passou para este local aqui, que está na entrada e saída da cidade. É o quinto espaço. É o quinto espaço que a igreja esteve plantado aqui. E passou por muitas fases, não é? Num século. Claro. É como as famílias vão mudando de jovens, depois vão envelhecendo. E a igreja agora está mais rejuvenescida com pessoas que vieram de outras latitudes. Mas vós, como casal pastoral, deram muitas voltas para Portugal e vieram aqui parar, à terra da natividade. Vieram aqui para se fixar aqui na vossa aposentadoria, na vossa reserva. Cheguei a ser pastor aqui, já aposentado, quase três anos, entre 2014 e 2017. E, portanto, foi uma bênção. Claro. Foi a última vez em que estive ligado diretamente à igreja. Mas, claro, porque pastor é pastor até a morte. É pastor para sempre. E, por isso, nós estamos muito felizes por vos termos aqui presentes nesta sala, que hoje é a igreja atual daqui de Tomar. E nós queremos também perguntar, mais uma vez, aqui à natividade, como é que foi essa surpresa em casa, depois de lerem a Bíblia? O que é que os pais fizeram? Quais foram os aspectos que surgiram na mudança para que se tornassem adventistas? O meu pai lia a Bíblia para toda a família. A minha mãe não sabia ler. Nós andávamos na escola e, então, já sabíamos ler. E, então, ele dizia para a minha mãe que não sabia ler. Oh, mulher, estamos enganados. Oh, lá estás tu com as tuas coisas. Andas sempre a inventar coisas. Está aqui escrito. Está aqui escrito. E o que está aqui escrito é a palavra de Deus. Os dez mandamentos foram escritos pelo próprio Deus. Grande sensibilidade a dele, não é verdade? A sensibilidade. Perante essa leitura desse texto. Foram escritos pelo próprio Deus. Então, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu tenho que... Como é que tu vais conseguir? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o meu pai falou com o patrão e disse-lhe... Patrão, já viu que eu não bebo bebidas alcoólicas? Eu não era hábito dele. Não bebia por natureza. Não queria beber para não nos dar mau exemplo. E, então, eu não bebo bebidas alcoólicas. Mas, aqui, diz. Lembra-te do dia de sábado. E eu tenho que guardar o sábado. E, portanto, eu pedi ao meu patrão, por favor, se me dispensava. Eu posso mesmo vir ao domingo de manhã. Não tem problema nenhum. Mas ele disse, não, Abel. Eu respeito a tua religião. Vai à igreja. Outros tempos, outra gente com palavra e com honra e com dignidade. Não é verdade? E com respeito. Com respeito, exatamente. E com respeito pela religião e pela crença de cada um. E por aquilo que a palavra de Deus diz. Foi maravilhoso. Obrigado por este lindo testemunho. Muito obrigada. Graças a Deus. Eu gostaria agora também de fazer mais uma pergunta aqui ao pastor Ezequiel. E esta igreja deu muito contributo, mesmo ao Ministério e às regiões aqui circunvizinhas. Por isso é muito importante perguntar, pastor Ezequiel, como é que foi isso? Quem foram as pessoas importantes que surgiram daqui, desta comunidade, que vieram a ser pastores, obreiros, pessoas que levaram esta mensagem por várias cidades aqui circunvizinhas? Na realidade, a Igreja de Tomar é uma igreja que marca a história de Portugal, não é? No âmbito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como é óbvio, não é? É a quarta igreja mais antiga do país. Primeiro Lisboa, depois Porto, 1906, em cada uma dessas cidades. Depois Porto Alegre, 1920, e a seguir Tomar, 1923. Portanto, é um legado extremamente interessante. De tal forma que daqui saíram pessoas que nasceram em Tomar e que se tornaram obreiros. Eu lembro, por exemplo, Fernanda, que se tornou Fernanda Reis, que casou com o pastor Samuel Reis. A esposa do pastor Samuel Reis, muito bem. O pastor Samuel Reis, que era natural do Porto. Exatamente. Depois, o pastor Fernando Mendes, natural de Tomar, e que é avô do Tiago Alves, por exemplo. E o Amílio Carlos Lopes, que já foi citado, portanto, que foi meu cunhado, irmão da minha mulher, da natividade. A Fernanda, uma outra Fernanda, casaquinha, casada com o Joaquim Casaquinha, também era de Tomar. Bom, já falámos da natividade, não é? O Justino Glória, também pastor natural de Tomar. O irmão Pedro, Pedro Glória. Também temos mais um obreiro, Vitor Pena, também natural de Tomar. Isto é um grande elenco de pessoas. Isto são os que eu me lembro, não sei se falhei alguém, não é? Sim, uma igreja aqui no meio de Portugal, se bem que é uma igreja com muita história, não é? Igreja dos Templários, com um passado muitíssimo importante. E também, a nível da Igreja Adventista, deu um grande valor através destas pessoas todas que entraram no Ministério Pastoral. Foram décadas de grande crescimento e muito desenvolvimento. Houve duas, nesta época, do início da obra adventista em Portugal, a primeira metade do século XX, não é? Houve duas igrejas, além da Igreja de Lisboa e do Porto, houve duas igrejas que se destacaram. Foi a Igreja de Porto Alegre e de Tomar, que mais obreiros deram à própria causa do movimento adventista. Mas eu sei também que não foi só a nível de pessoal, de pessoas que contribuíram para o avanço da obra, mas várias cidades aqui, circunvizinhas, beneficiaram da presença desta igreja aqui. Exatamente. Lembras-te de algumas aqui? A Igreja de Tomar, por exemplo, saiu, enfim, é como se diz na gíria interna, não é? É a mãe da Igreja do Entroncamento, o Entroncamento que nasceu em 1945, depois também a Sertã, em 1961. E durante muitos anos, os membros de Tomar viajavam para a Sertã todos os sábados, fazendo trabalho missionário, dando apoio. Um espírito missionário de levar mais além outras terras a esta mensagem. Muito grande, muito grande. Também não esteve propriamente na origem da Igreja de Abrantes, mas ajudou a consolidar e a fortalecer a Igreja de Abrantes com irmãos que vieram de Angola e que se estabeleceram precisamente ali nos arredores de Abrantes em 1984. E então a Igreja de Abrantes foi-se desenvolver até hoje, que está uma igreja fluorescente e com muita pujança. Muito obrigado pelo vosso testemunho maravilhoso. Nós queremos aqui saudar a Igreja em Portugal por esta comemoração dos 120 anos e dar-vos um grande abraço fraterno da região centro, que é uma região, enfim, muito vasta, com poucas pessoas, é certo. Tem uma natureza maravilhosa, é um lar puro, puríssimo. E nós queremos também dizer-vos a todos, sempre em missão. Vamos para a frente levar esta mensagem mais longe e a mais lugares nesta terra.